O vento bate em minhas costas, a chuva faz seu percurso Tenho que abrir os meus olhos ou no chão, ou sem puxar Dorme em desejos e palavras, o meu sangue queima e a escuridão já me tomou Meu corpo esvaz, já me vejo distante de tudo O alarme não é sempre um S.O.S. É tarde mesmo que se apresse Esses laços que podem chegar são ilusões, sequer existem Nós seguimos em meio a jornada, porque a dor que sentimos não passa Viva o seu mar, então Cada promessa será cumprida Sobre esse mundo em ruína Resgate o fogo, resistência e negras podem pôr Nossa pasta crescerá, indo mais além O vento bate em minhas costas, meu coração arde remorso jamais Se dá por vencido, irá nos negar Qualquer ajuda, ajuda, ajuda Não há nada a perder aqui Um ponto de partida tão real é o fim Só Deus pode essa história garantir Como esperou será esse brilho Sombras não vão impedi-lo Resgate o fogo, resistência e negras podem pôr Nossa pasta crescerá, indo mais além Não cresce em parar Olha o seu retório encontrará Aliados sempre, não sei crer Findo mais além Resgate o fogo, resistência e negras podem pôr Nossa pasta crescerá, indo mais além Não pense em parar Olha o seu retório encontrará Aliados sempre, não sei crer Mude a forma que você os vê O futuro irá se refazer E não mais além Viva de salvar então Cada promessa será cumprida Sobre esse mundo em ruína